Eu também, como disse o Calino, tenho orgulho de ter feito parte da resistência armada à ditadura. Também fui militante da vanguarda armada de missionária Palmares e anterior a ela fui militante do Partido Operário Comunista. Quando o Raul contou que ele foi presidente do ICL Livre, eu estava na chapa junto com ele, eu era uma das vices lá, era um presidente e quatro vices. A nossa chapa era bem interessante, porque era o Raul, era o... Não, era o Raul, eu, não, tinha um médico, era estudante de medicina. Não, não. É Maurinho, o quê? Não, porque eu ia dar um dia que tinha escrito a nominada, porque na hora eu fico nervosa, esqueço. É Maurinho? Não. Era um companheiro do foco. Depois, de repente, eu me lembro de todos os nomes. Mas nós éramos em cinco. Somando todo mundo, eram quatro, mais o Raul, cinco. Nós éramos no movimento da Universidade Crítica, que era o braço do pó que temos no movimento da Sanjil. E quando eu fui presa, o dia da prisão, eu fui presa, toda a minha família que estava em casa, meus três irmãos, a minha mãe, e um amigo dos meus irmãos, que tinha dormido lá no final, eu fui preso num domingo de manhã, foram todos levados para o Doris. Então, foram todos fichados lá no Doris. E a minha preocupação, inclusive, porque eles me separaram deles, me levaram para um outro andar, a minha preocupação era o que podia acontecer com eles, porque a gente sabia que era por hábito, né, nos arem familiares de tortura, mas não aconteceu isso. Então, eu fiquei bem preocupada. Bom, fui torturada, como era a prática de todo mundo, para todos naquela época. Eu fui presa em abril de 1970. E fui doutorada junto com companheiros, junto com o Gustavo Arco Schiller e com o Francisco Martínez, que eram companheiros do Comando de Operações da VAR, junto comigo. E fiquei depois presa lá no Mato Pelitia, como a Sônia ficou depois. A Sônia, inclusive, um período quando, logo que nós começamos o primeiro treinamento de tiro lá do Comando de Operações, lá na Lagoa dos Patos, ela estava junto comigo, era ela e eu. Só que depois a Sônia foi embora. Ela não acompanhou mais, ela já até que saiu de Porto Alegre, né, ela foi para o Rio, né. Aí ela não estava mais, eu fiquei sozinha daí no Comando de Operações, eu era a única mulher. Bom, aí fiquei lá no Mato Pelitia, que era, no Mato Pelitia, como o Lozada falou, foi, era, nós estávamos na solitária do presídio, né. Eles colocaram as presas jurídicas, como nós fomos levadas para lá, nessa solitária, que eram quatro celas que ficavam no fundo, no pátio do presídio. E eram umas celas bastante insalubres. Tanto que teve lá uma vistoria que foi feita ao longo daquele ano, que foi decretada como insalubre, que ela era toda úmida, entendeu? A parede, como é que ela era? Ela tinha a largura de uma cama, sabe, a largura de uma cama, que tinha uma cama daquelas, tipo, patente, aquelas, aquelas de madeirinha, assim, que ficava bem na largura dela, no fundo da cela. E o comprimento dela era, porque eu medi isso, era uma cama, e mais um pedacinho, que é onde ficavam aquelas patentes de pezinho, sabe, que eles ganham tudo, sabe. Então, era um horror aquilo lá, porque, não deixa de ser também uma continuidade de tortura, que aquilo lá te degrada, sabe, tentando degradar. Porque o mau cheiro que vinha de dentro da privada sanitária, tanto que, tanto insistir lá, conseguir que as presas fizessem um quadradinho de madeira, pelo menos para me tampar, por mais que eu lavasse aquele negócio, e jogasse um monte de pinhoçol e criolina e coisas para desinventar, que vinha um fedor desse de dentro, que era do esgoto, né, cheiro de merda horrível. E ficava na cela. A cela, ela era uma cela, porque ela era uma solitária, então tinha uma porta de ferro, com uma vigia, assim, por onde eles passavam um caneco, era a altura de um caneco, passavam um caneco de plástico, um brato de plástico, tudo de plástico. E não tinha faca, só colher, para comer. E tinha na parte lá, bem em cima, tinha um vão, assim, com umas grades, com uns ferros gradeados, que é a ventilação da cela. Era um lugar bastante insalubre. Para apanhar sol, eles nos davam uma hora de sol por dia. Daí tinha um corredor interno, para onde se abria essas quatro celas, porque era tudo com parede, assim, com um muro, né, murado, e uma borda de ferro que abria para o pátio. Então, a gente não ficava nada, só ficava ali, naquele reduto ali. Ali eu fiquei bastante tempo sozinha. E as murias, inicialmente, quem foi para lá comigo foi a Helena Adolfi, a ex-mulher do Paulo de Tarso, grande amiga minha, até hoje. E tinha duas paulistas, né, que era a Maria Aparecida, a Maria Aparecida Donda Falcão, que é ex-mulher do Luiz Falcão. Na época, ela era casada com o Luiz Falcão. Eles foram presos aqui. E eles estavam aqui trabalhando na imprensa, na formação do setor, formando de imprensa da organização. E aí, a Yara Prado, que também foi presa com o Antônio Prado, que era o marido dela, aqui. E aí, elas foram, a Donda Falcão, ela foi liberada, mas ficou aqui em Porto Alegre, porque o Rui tinha ficado ainda por aí, depois ele foi transferido para São Paulo. Eu estou dando esses nomes, porque é para vocês situarem depois, as pessoas, encontrarem as pessoas, né. A Yara Prado, ela foi transferida para São Paulo com o marido. Sei que ela passou uns abertos lá no Urbano. Fiquei sabendo disso depois. Tempo depois, tiveram algumas companheiras que caíram depois, que eram duas mineiras. Que era a Vera Lígia Webra Neto, que depois casou com o companheiro dela, que no meu amor de Deus tem o nome quilométrico, que é a Vera Lígia Webra Neto, que era essa a Vera Lígia Webra Neto, porque ela casou com procuração, que os dois estavam presos. E a Alvarenda, a Mara Alvarenda, que era mãe de seis filhos na época, mas as crianças não estavam aqui com ela, ela tinha mandado para a família do Horizonte. E eles foram, a Mara Alvarenda foi, saiu para o Chile, ela e o marido, naquele último sequestro. E quando eu fui mandada lá para o presídio, eu continuava, volta e meia, eles me levavam, coisa que não era muito comum de fazerem na época, mas comigo fizeram, que volta e meia, eles me levavam de volta para o presídio, para o DOPS, para ser torturada. Quando surgia alguma informação, porque eu não falava, eu inventava muita história, e falava que não dava mais para segurar, e é tudo que tu acaba falando. Mas aí eles sabiam de coisas que outros falavam, e aí me chamavam para fazer a cariação, e passava de novo pelo processo. E isso aí foi em meses, foi em meses. Eu acho que eles pararam de me torturar só no segundo semestre, porque aí tu fica, como eu digo assim, eu e as Maria lá, nós desenvolvemos uma fobia do barulho do motor da Kombi, porque as freiras tinham uma Kombi, e quando o DOPS ia buscar a gente, era uma Kombi. Quando eu escutava o motor de Kombi, o coração disparava, tu não sabia se tu ia para a tortura de novo, ou se era as freiras que estavam chegando a uma. Mas é isso, os traumas ficam, sequelas ficam, a gente faz um esforço tremendo, que bom que tem agora toda uma bisqueira, até que eu vou ter que fazer uma terapia, tem coisa que eu tenho que resolver ainda. Pode ver que eu fico nervosa, isso que eu não estou fazendo um gransvelado. Eu fico nervosa ainda. Alguns anos atrás, quando eu tocava no assunto, eu ficava, o meu coração disparava, eu ficava com um suador nas mãos, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, quando eu tive minha primeira filha, a Tatiana, foi, eu ainda estava respondendo em que era político-litar, ela foi julgada, ela já estava há alguns meses, não, ela tinha 20 dias quando foi o meu julgamento, porque eu fiquei dois anos com liberdade vigiada. Fiquei em uma empresa, e dois anos, com liberdade vigiada, é aí que saiu o nosso julgamento, que é como já foi retratado aqui, inclusive com o mesmo juiz, que o Raul falou, não foi o mesmo juiz, e o médico que o Cois falou, que também ia fazer lá nas culturas, ia conferir, o Paulo de Tarso acho que vai contar essas coisas, não vou me lembrar nele, porque nós fomos presos todos na mesma época, Carino, Paulo, Tarso, eu, fomos todos presos na mesma época, atuavam na mesma organização, nós éramos companheiros. e a... deu? Então tá, então eu vou parar por aqui, porque... para não me alongar mais, tá bom, obrigado.